Anotem, o atentado a Donald Trump, cuja foto com o rosto ensanguentado e punhos cerrados percorreu o planeta, vai ter repercussões de todos os matizes. Teorias da conspiração vão agitar analistas improvisados em todos os rincões e, inevitavelmente, surgirão comparações no Brasil com o atentado à faca sofrido por Bolsonaro. Por essa ninguém esperava, mas oxalá possa cair a ficha, tanto aqui como além do mar, de que o acirramento político que corrói as relações cotidianas precisa acabar. Olho no olho, cabe aos verdadeiros homens com espírito de estadista dar um basta. Caso contrário, ninguém estará a salvo de ser assassinado por um fanático descontrolado de plantão. Lembrando que, teoricamente, as forças policiais americanas estão entre as melhores do mundo e, por alguns centímetros, Trump estaria em um caixão. Vamos pregar a paz! Tchau! Tchau!